A gente tá saindo aqui do Maracanã, do Maracanã, no Engenhão. Essa daqui é a análise pocket, porque são uma e pouquinho da manhã, e eu às seis horas da manhã, mais ou menos, no máximo seis horas, já preciso sair de casa pra poder estar no aeroporto e ir pra Fluminense e Grêmio lá em Curitiba. Então essa daqui vai ser a análise pocket, e hoje, sem dúvidas, verdadeiramente pocket. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, se gostar do vídeo, né, claro, sempre que eu sei recado, e vamos embora. Vamos lá, tá? Não tem como a gente... Acho que a análise desse jogo, de certa maneira, é muito fácil de ser feita. É uma análise de um jogo que... Por onde eu começar, eu lembro muito de Fluminense S.A. em 2019, teve jogos mais recentes com esse mesmo problema também, que é... Por onde eu começar, vocês vão falar que... Ou melhor, uma parte vai falar que... Era pra... Ah, por que você não fala de não sei o quê? Porque se eu começar pela arbitragem, falando da arbitragem merda do Daronco, vai ter gente aqui comentando, falou da arbitragem, mas não falou sobre o desempenho terrível do time. E se eu comentar sobre o desempenho terrível do time, vai falar, Ah, mas você tá falando do desempenho terrível do time, e tá ignorando o que a arbitragem fez. Então eu vou por ordem alfabética, ok? Eu vou por arbitragem, depois de desempenho. O Fluminense se fazia uma partida ok contra o Vasco, que não é nenhum bicho de sete cabeças. A escalação poupando alguns jogadores, principalmente o Thiago Silva, né, de resto os outros... O Serna foi poupado, mas pra não se lesionar. Ela era uma escalação que não tava funcionando desde o início da marcação. Mas o Fluminense ainda conseguia chegar minimamente ao ataque. Quando o Fluminense perde o primeiro... Toma o primeiro gol, e sim, é um gol que tem a ver, daqui a pouco depois eu vou falar, né, com a questão de... de bola aérea do time, o time desmonta. Isso é fato. Quando desmonta o Fluminense, por causa do gol, a gente não tem como falar de arbitragem. O John Aras fica puto quando vê aquele lance do gol. É um lance de que toca na mão, enfim. A gente já falou que algumas vezes é arbitragem ser critério. É o VAR chamando pra um lance interpretativo que ele não pode. Aí ele chama. Aí o Daronco vai lá e fala, é inconclusivo. Mas sem conclusivo, como que o VAR chamou? Se o VAR concluiu, você não tá concluindo? Então, enfim. Isso destrói o mental do Fluminense, tá? E é... É bizarro que a gente esteja falando de um mental destruído de um time de, né, de... Eu vou te dar carona. Eu te levo até lá. É bizarro que a gente esteja falando de um time com mental destruído porque de erro de arbitragem não dá pra ser assim, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última que o Fluminense vai estar em jogo decisivo e vai ter desafio de arbitragem e nada disso. Dito isso, estamos falando aqui de um jogo que foi destruído pelo Daronco de início já mesmo no lance do gol. O Juárez fica extremamente irritado, começa a querer resolver tudo sozinho. O Ganso fica sendo o Ganso de querer arrumar confusão com tudo. O Fluminense saindo atrás de um placar. A gente não viu o Fluminense reagindo ainda sob o comando de Mano Menezes. Contra o Juventude, vai lá. Já teve a reação ali no milagrezinho no final, né? Enfim, o cenário fica complicado e estragado por uma arbitragem fraca. Uma arbitragem que não deu cartões amarelos no primeiro tempo e no segundo tempo começa a parar o jogo muito facilmente. Eu não sei quem foi o cara do Palmeiras que falou que o Daronco para o jogo a seu bel prazer pra descansar. Ele dá faltas pra descansar. Porque ele tá pesado, tá gordo, não tá aguentando correr. Então, a arbitragem do Anderson Daronco, sim, foi um problema do jogo. Foi um problema que não dá pra gente apagar também o outro lado, que é o problema do desempenho do time. No primeiro tempo, o Fluminense dava muito espaço entre as suas linhas. O Vitor Luiz tinha espaço pra jogar ao Paiette, tinha espaço pra jogar... Todo mundo tinha espaço pra jogar por ali entre as linhas do Fluminense. A bola aérea era, mais uma vez, problema defensivo e ofensivo também. O Fluminense bate escanteios a esmo. E aí eu acho que o problema não tá nem só em quem tá lá cabeceando, não. O problema tá em quem tá batendo esses escanteios. A bola nunca vai direcionada e acertada pra um jogador que chegue pra cabecear. Nunca tá passando perto. Não tem disputa na área e o Fluminense perde na bola aérea. Não é assim que tem que funcionar. E, claro, além disso, também tem o fator do psicológico, como eu falei, e também da situação... Específica da bola aérea negativa, é de que... Da bola aérea negativa, não. Da bola aérea defensiva, que é negativa. Quando você tem a falta humana, até se recusa a comentar na coletiva, né? Ele fala... Ah, um lance que foi erro de arbitragem, não dá pra gente dizer que... Vou falar de erro nessa bola aérea. A bola só bate na mão do Léo Pelé no lance do gol porque a bola tá na cintura dos jogadores dentro da pequena área. Se uma bola tá na cintura dentro da pequena área, já houve erro de marcação. E o segundo gol também é erro de marcação. Tem três defensores do Fluminense olhando a bola e um quarto que tá olhando a bola e o Verrete passa na frente dele, que é o Ignacio. O Thiago Santos se abaixa, achando que não tem ninguém atrás. Um claro erro de... De certa maneira, dá pra dizer erro de atenção, erro de posicionamento, erro de escolha de jogada, de escolha do que fazer, de falta de percepção, enfim. Extremamente problemático, cara. Extremamente problemático a marcação de bola aérea, defensiva, e a criação de jogadores também ofensivamente de bola aérea. O Fluminense perde porque tomou esses dois gols e porque, apesar do efeito psicológico lá do primeiro tempo, o segundo tempo é detonado por um time que não sabia o que fazer com a bola. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, o jogo acabou. O Vasco tocava a bola pra um olé e o Fluminense não reagia, porque o banco não reage. Quem espera alguma coisa em 2024 de Renato Augusto e John Kennedy? Mas são essas as peças que a gente tinha pra colocar na reta final do jogo. O Fluminense vai pra um jogo muito difícil contra o Grêmio, o Fluminense vai pra um jogo muito difícil contra o Corinthians, sem ganso, que forçou um amarelo até conseguir, sem... Tem outro suspenso aí, agora que eu nem tô conseguindo pensar aqui. Sem Mano Menezes também, que tá suspenso. Vai pra jogos muito difíceis na sequência, parece mata-mata contra o Grêmio e um jogo contra o Corinthians que vale muito. É óbvio, tá? Não vou criar aqui alarmista de... Não, mas é fato de que na sequência contra o Vasco, na sequência do Vasco, eles têm quatro vitórias seguidas e depois eles tropeçam algumas vezes e voltaram a ganhar hoje. Não dá pra gente achar que a gente vai ganhar todas no Campeonato Brasileiro até o final, não. Eu mesmo falo muito aqui, olha, uma hora a gente vai oscilar, uma hora a gente não vai funcionar e hoje não funcionou. Agora, não funcionou de problemas que a gente fala já há um tempo. Não dá pra achar que o Thiago Silva é milagreiro, resolve todos os problemas. Isso não vai acontecer. Não dá pra achar que sempre com o Thiago Silva em campo nada de ruim vai acontecer. Porque não vai. Quanto quarta-feira tinha, a gente tomou 2x0 da juventude. Agora, também não dá pra achar que Keno vai ser a solução do Fluminense. Não dá pra gente achar que o John Kennedy e o Renato Augusto são peças que vão vindo do banco pra resolver o jogo. Não dá pra gente... Aí tem alguns jogadores que a gente bate por hoje porque foram muito mal. O Fábio ligou errado o contra-ataque. O André não jogou nada o jogo inteiro. O Ganso se escondeu do jogo. Tem uns jogadores que foram mal hoje, mas que vem bem na sequência. Enfim, o cenário não é agradável, o cenário não é bom. E o Fluminense vai precisar encontrar o caminho do futebol e do psicológico de novo. Não dá pra botar a conta só na arbitragem, mas a conta é da arbitragem. Mas não dá pra botar só pra ela. Porque a arbitragem desestabilizou um jogo e isso vai acontecer outras vezes. E aí, se a gente botar na conta deles, a gente está pressupondo de que toda vez que a arbitragem errar, a gente vai perder vergonhosamente como a gente perdeu pro Vasco. Mais um clássico, desempenho horroroso em clássicos. Segue só aquela vitória lá no primeiro turno, dentro de quase 20 clássicos. Enfim. Vamos juntos. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Amanhã eu tô indo pra Curitiba. Valeu.